Quem foi que falou pra vocês? Com a camisa da seleção Representa seu candidato e tudo que ele fez A samboleira guerreira respeita a nossa bandeira Copa nós ganhamos 5 e logo mais sobe em passeio E a tia da rua de cima Liga a tela na esquina Botequinho, lota, Brasil, joga Levanta a mão assim geral Assim que a gente passar uma energia, uma vibe Tá ligado? Estrela Bet Tá colocando milão de prêmio aqui pro campeão hoje Isso é um marco na história das batalhas, mano Poucas empresas ajudaram nós Então vamos valorizar esse momento, firmeza? Na hora que o beat virar eu quero o máximo de vibe possível, mano Licença pra chegar Guê, guê, guê Uou, 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 uou Uou, 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 uou Quero ver, quero o quê? Sague! Quero ver, quero o quê? Sague! Quero ver, quero o quê? Sague! Tá ligado? Tipo o Chancos Liga, mas não é trão Vou chegar pesando, mano, e hoje você passa mal Tá ligado? Tipo assim Eu vou na sessão Eu sou o Manchester City Você é o Inter de Milão Sem o Altaro, nada que você vai poder fazer Cadê o Lukaku? Pra socorrer você Se fuder, eu tô tipo o Rodrigo Tipo o De Bruyne Eu vou mandando pesado e as rimas te oprimem Você tá ligado? Quero ver se você é bom Se mandar uma rima nova e tem o dom Tô facilitando pra ver se você tem chance Tá ligado? Tipo o narrador Olho no lance Tem mais rima? Eu continuo Não tem problema A história é assim Eu sempre pego full Então, OWM Na moral, aprenda Eu vou te dar uma chance Então me surpreenda Eu lembro o beat Continua nessa base Eu não saí de casa Pra perder em primeira fase Falou sobre o Manchester City Eu tô no fight Eu sou mais clássico Eu sou o Manchester United Tô jogando Eu sou o Manchester United Vou desenvolvendo Batando nessa antalo free Você falou Olho no lance Eu tô aqui pelas crianças Pros menor e pro baile Não ficar de olho no lança Pra ele ficar de olho no rap Pra ele saber que com o rap Ele pode modificar o CEP Por isso que sempre que eu pego Aqui no microfone Pra ser inspiração Pros menor e pro sujeito homem Mostrar como é que é feito Você eu até respeito Mas o meu direito É dar dois tiros no seu peito O tiro é de palavra E eu tô na disposição Que a palavra vale o tiro Eu tenho muita munição Bom Entendi Eu tô levando Queria que eu te surpreende Deixe da hora, mano Eu sou o MC Que às vezes surpreende Mas nunca sou o MC Que vem aqui e se rende Por isso Que eu já fui superestimado Eu tô voltando agora Eu tô sendo subestimado Ainda tem mais base No beat do Adler Que esse MC é easy O WM é nível hard É isso mesmo Palavinhas Palavinhas Vamos Aquele jeitão Fui matar o Leste Rescrito Barulho pra um só Com a voltagem Barulho pra um só Puta palminha Barulho pra vingança Nas rimas do Krauk É isso mesmo Computado Diferentemente Diferentemente Barulho para as rimas De WM Pela plateia O W Jurados em 3, 2, 1 WM a 0 Mas tudo que vai Interterminou Cês querem vibe Cês querem rima boa Então joga uma foto Vai irmão Joga uma foto Vai quadrar de volta Vai puxar um grito bala Eita Aquela lá Já demorou E aí DJ Adler Salve vocês Olha esse mar de mãos E aí Vamos abrir Evitar a fumaceira Vamos que vamos Ei 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 E aí 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 Tô pronto para matar Desse bicho Deu pra que eu faço minha parte Por isso mesmo que eu pego no Mac E agradeço a Deus O talento e a artidropa E eu tô que nem Nazário No campo jogando a Copa Por isso mesmo que eu sigo mandando Você perde Então se toca É uma chance Você sente Tá suave Né irmão Você tem muito dinheiro Pra pouca tradição No clube E também aqui nesse campeonato Salvo pelo guardiola Eu sei que esse é o fato É o tic-tac O tic-tac Cê é infeliz É que eu sou brasileiro Técnico Igual o Diniz E tá tranquilo Que eu mando sem sustência Eu sigo aqui mandando Você pensa que vence Só que cê não convence Que hoje eu tô na pista Em pleno Itaquerra Eu tenho orgulho De ser tricolor paulista Mas salve pros corintianos Que todos eles são meus mano Acabou? Tem a mão pra cima Batalha da Oeste Quem não levantar a mão Vai repetir de ano É Eu não bastei não Eu não bastei Quero ver, quero ver SORQUE! 3, 2, 1 Viva! Você não é Diniz Cê não passa na peneira Na sua cara Cê é cuzão É o O Vitor Pereira Cê tá ligado E vale Aqui cê se fudeu Cê falou de futebol Seu time é pior que o meu Eu tenho Mais dinheiro Que tradição pode crer Mas Eu ganhei dinheiro Fazendo o que cê Acha que Sabe Fazer Mas aqui não fez Mano Tá ligado Que eu sigo Pesado Rio mano Falei pra surpreender Me surpreendeu Incrível Eu te achava ruim Descobri que cê é horrível Se tá ligado O que cê vai dizer Se todas as suas vidas Eu sou capaz de responder É uma mancha ter United E aqui nessa parada Sem o Cristiano Seu time não vale nada Terceiro 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 Tá de considerar É isso Girados em 3 2 1 Terceiro Na casa Batalha da Legia De moral Cês pediram esse round Mano extra Então o que eu preciso De vocês Cês tá ligado Que eu preciso De vocês Levanta a mão pra cima Coralho Lançar do lado direito Da cidade Onde o piloto acontece Geral E aí DJ DJ A É E aí É assim Pra todas as minas primeiras e pra todos os cabos da presa, eu diga Zona Zona, Zona, Zona Pra todas as minas primeiras e até dos escados da pede, diga Zona Zona, Zona, Zona Mata ele, cara E seu nete, cara Na base de funk radiante, meu parceiro WM E deixa um salve pra NASA O Cristiano Ronaldo, ele jogava no Manchester Foi pro real, mas o filho sempre retorna a casa Entende que agora eu te trago a minha rima Por isso que eu faço isso aqui de coração Diferente dele, ele foi lá na Árbia pra buscar dinheiro Eu volto pro Brasil, pro meu time de coração Ele volta pra casa mesmo e nós prioriza Mas vai embora de novo se a casa não valoriza Cê tá ligado e foi isso que aconteceu Depois que ele vazou os cara pra tudo, o problema é meu Não, 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 o problema é de quem foi subestimar Tá ligado e eu sigo o pesado só pra te atacar Se o beat é de funk, aqui você já treme Eu te espanco, te bato e nem pergunto o BPM Nem pergunto o BPM, tá suave o WM Tá no mic, por isso que o WM agiliza É porque lá no baile eu vim dar tapa no vento Vou dar tapa na sua cara que eu vim pra roubar sua brisa Mas pra quem cê quer roubar? Porque sua própria brisa cê não consegue fabricar? Então eu vim de Osasco, um papo aqui é pouco Se você vir me dar tapa eu te respondo no soco Cê me responde no soco, mas suave que eu já siga aqui mandando Por isso que eu te amasso no meu free É porque a minha brisa ela não é fumar maconha Vim pra batalhar e passa a mão em vários MC Batendo os MC, falei errado Peço desculpa pra geral que eu vi o errado É nóis Caralho, que óio Tá suave, tá suave, não vou falar disso Aí, aí, não vou nem citar seu erro Não preciso, meu chegado Mas se cê acha que é bom realmente Cê tá brisado Tá ligado? E essa é a sessão Sua rima é brisa Minha tia massa é tipo um furacão Pode crer no parceiro que eu fiz a rima errada A plateia gritou isso E se pá, eu passei vergonha Mas eu tô tipo o MC da Leste É que eu tô com a voz estranha de tanto fuma lá Mas aí cê não se ajuda Aí na minha orelha agora cê plotou uma pulga Você falou de lança e outra droga no momento Se cê quer mandar rima, então primeiro dê o exemplo Eu matei sozinho, né? Que verdade pesada esse erro, mano Eu matei sozinho Aí, vamos que vamos, certo? A conduta é uma sola Mas pedi no começo pra ninguém vaiar Muito obrigado a quem respeitou, certo? Vamos que vamos Barulho quem gostou das rimas de WM Barulho quem gostou das rimas de Kroke É, pela plateia Um dos dois campeões estaduais Levando o Kroke Girando os três, dois, um Dois a um Kroke para a próxima fase Mas aí, muito, muito, muito Barulho para o WM Marulho quem gostou das rimas de Kroke Marulho quem gostou das rimas de Kroke